Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Então, você quer trabalhar no cassino. E também representar o seu Alessandro Mendoza. A poderosa Maria Alessandra chegou para desafiar o passado. Você é a Maria Cruz. E despertar o interesse de um novo admirador. Hoje, 5h15 da tarde. A dama que me negou o cumprimento. Ela é nova e não conhece o protocolo. Quero conhecê-la. O Emir quer te conhecer. Coração Indomável. Coração Indomável.